Música Esse evento é uma construção coletiva que faz parte do projeto pedagógico do curso de ciências biológicas aqui da UEMA do campus de São Luís mas é um evento que já se expandiu bastante nós já tivemos cerca de 10 mil participantes nesse evento com muita produção significativa com muita construção de conhecimento importante para o desenvolvimento regional A gente tem como objetivo também como uma das perspectivas é trabalhar a ciência e ver o que está sendo feito principalmente aqui no Maranhão voltado para essa questão da ciência, tecnologia e sociedade Música A ciência precisa ser problematizada ser pensada ser olhada não só pelo campo das ciências biológicas mas também pela cultura Música 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 Música